É fato, a cada eleição o número de pessoas inscritas para votar aumenta e o número de sessões também. Não faz sentido? Pensa só, este ano são 9 milhões de eleitores a mais em comparação com 2018 e 42 mil novas sessões eleitorais. Se você ouviu por aí que o número de sessões diminuiu por conta dos mortos por Covid-19, isso é boato. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.